Mano, vamo ver isso aqui, ó. Tem 40 likes nisso aqui e o bagulho não tá aprovado. Vamo ver, um sapo dançando. Licença aí que eu tenho que abrir o portão aí, véi. Licença aí, véi. Vai botar um short, vá, vá, vá. Costa feia da pô, cheia de cabelo. Não, aí ele rebolando e eu indo pra trás, o safadão. É que verdade, rapaz. Vou dar uma dedada, vum, véi. Vá. Licença aí, véi, que eu vou abrir o portão, irmão. Puta que pariu, véi. Licença aí, véi. Diferenciado. Tá me fazendo de cachorro, né? Você vai ver o dia que eu vou te chamar pra vir pra casa de novo, viado. Mano, morte a todos os anfíbios do mundo. Criança desgraçada. Roda que pode ser qualquer coisa esse vídeo aqui, mano. Pra levar eu pro céu, como pra levar eu pro inferno. Tá ligado? Brincando de cozinhar. I think it's a Jenny. O meu filho brincando de cozinhar. O que que tu tá cozinhando, hein? Até foi os seus amigos. Ah, caralho, mano. Desde pequeno já perdido no mundo da cozinha australiana. Cozinha alternativa. Esse é da hora, mano. É da hora? É da hora, o narguilhinho? Muda. Fuma mais, fuma mais pra ficar doidão. É que tem crack no meio. Do quê? Ele fica muito indignado, mano, com o fato de ter crack no bagulho. Ele falou, foda de minha vida. Do quê? Nossa, olha como é que ele ficou indignado de verdade, mano. Tem o quê? Crack. Esse cara fala rindo. Não, mas é a hora de crack, velho. Mano, você tava com a risada guardada desde 2010. Parece a risada... Nossa, olha a risada desse cara. Parecia um fuso rodado, Skyrim. Fuso rodado. Desde que você tá depilando os ovos. Nossa. Usando a laterna do celular pra ver melhor. De repente, percebe. Live. Dois milhões. Agora que eu fui sacar. Caralho, mano. Eu achei que ia perceber um bagulho, tipo, depois, tá ligado? Mas, nossa. Assim, a partir dali, você tem que só aceitar, né? Duas milhões de pessoas viram você depilando o saco. Nossa. Tipo assim, você tá lá concentradão depilando o saco lá. Vai só subindo mesmo. Os caras vão compartilhando. Tipo, nossa. O cara abriu live depilando o saco. O cara abriu live depilando o saco. E aí, repassando. Repassando pra assistir. Tirando print. Já era, mano. Oi, amorzinho. O que você tá fazendo? Por que não me responde? Esse cara é chave. Como o Dua deve responder os outros. Às vezes, mano. Quando eu não sonho no comando, geralmente essas coisas. Olha o seu rosto. Grito de guerra. Caralho, você não me convidou. Deixa eu ver o seu real. Não, mano. O cara tem um bagulho maldito, né? Olha aí que bosta. Olha a cara desse desgraçado. Olha aí que bosta. Esse gato aí tem que sacrificar ele, mano. Ele é muito desgraçado. Eu sou de Portugal. Sou de Portugal. Preto macaco. Ah! Nossa, o Speed deve ser engraçado, viu, mano? Puta que pariu. Tipo, assim, não tô falando nem de internet. Ele já é mesmo. Vai falar que ele deve ser engraçado na vida real. Vamos ver se... Cara, ele deve ser maluco. Luva de pedreiro do Zeu, ó. Olha. O que que vai fazer aí? É o Castrinho. Acho que não vai ser uma... Bom, Dudão, né, mano? Caralho. Parece o Quilua. Acho que ele não ia passar uma putaria assim no Instagram, né? Tipo, por isso que eu já até vi de boa, então... Mano, tá me vendo sem aprovar mesmo. Isso aqui é tipo andar pelo Vale da Sombra e da Morte. Só na fé mesmo. Olha que velho, filho de uma puta. Caralho. Caralhão mesmo, hein? Tá curtindo. Meu bagulho. Curtindo... Curtindo a terceira idade, velho. Com as skins de terceira idade. Quando você é velho, você tem que fazer uns cosplays desse, mano. Você tem que fazer cosplays de Mestre Kami, de Up. O cara pica. Tem que fazer cosplays de Morgan Freeman. Esse IA tá foda, hein? Vamos ver. E do todinho, o canudo derreteu. Que se foda o canudinho de papel. Que se foda o canudinho de papel. Mas que se foda o canudinho de papel. Militante reclamando do problema ambiental. Quem também manda o canudinho de metal. Trapezei na rua, fui parar na casa da minha ex. E tá culpa do canudinho de papel. A metade do todinho, o canudinho derreteu. Que se foda o canudinho de papel. Que se foda o canudinho de papel. Que se foda o canudinho de papel. Militante reclamando do canudinho ambiental. Também manda o canudinho de metal. Eu cansei na rua, fui parar na casa da minha ex. Que se foda o canudinho de papel. O dele é o que mais parece o Manoel Gomes, talvez. Porque os caras já fez um trilhão de vezes. Mas o IA tá muito mais cabuloso que isso aqui, mano. Mano, isso aqui já é muito absurdo. Ela fazia voz dos outros, mas... Puta que pariu, mano. Ela só tá melhorando, mano. Já tá melhor que isso aqui, já. Tá copiando voz muito melhor. Muito mais nítida, já. Cê é louco. É o fim dos tempos. É, né? O cara foi rimar, ó. Caralho, raiz da gema, meu. O cara teve a visão da segunda guerra. Ele tava até saindo. Ele tava até saindo na rima. Ele tava pensando em sair, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Caralho. Ai, meu Deus do céu, mano. Halloween tá chegando. Se quiser ver essa história, eu tenho medo de peitos. Entenderam o que o cachorro disse, né, mano? O cachorro não é qualquer efeito, não. O bicho é safado. Eles não deixaram ninguém entrar. Eu cheguei aqui branco. Olha só, hein, filho. Vamos lá. Começou o poliglota aqui, ó. Gato come um pedaço de carne. With some fucking hard rock. O que que é isso? Tá ligado? O que que é? Com uma pedra dura. É como uma pedra dura? Seria tipo isso? Ah, tá. Hard rock é o hard rock de fundo. Coloquei sem som. Aí, que burro. Vê esse gato comendo bagulho. O som de hard rock. O cabelo solto aqui, ó. Curtindo hard rock com ele. Olha pra esses gatos, filhas da puta. Briga não. Não briga não que vai ser gordo. Pensa no nada, ó. Pessoal, só os vídeos da mão na camada de web aí, ó. Nossa, que gato tenso aquele ali, mano. A gente já viu esse gato em algum lugar, mas ele é muito... Mas ele é feio. Ele é diferente. Olha a briga. Bom dia, mano. O cara colocou que não é possível que eu ri disso. Vamos ver. Às vezes o humor do cara tá quebrado e ele tá rindo só de coisa tensa. Nossa, mas que porra é essa também? Que porra é essa, né, mano? É muito estranho o jeito que ele se conecta pra dançar um grifo. Será que tava tão longe assim? 3 minutos e 40 de vídeo. Rikozuki, 4 meses. Meu gatinho morreu esses dias. Obrigado por me fazer rir pelo menos um pouquinho. Ô, mano, meus pêsseis, mano. Eu nem imagino como é isso, porque meu gato tá longe de morrer. Mano, assim, é foda. Não sei se falo. Quando você faz a piada, você não tá esperando nada, né? Depois vem. Mas se fosse assim pra todas as piadas, fodeu, tá ligado? O dia eu vou hortar em dobro pra tudo que eu falei. Nossa, eu ia morrer queimado. Eu ia morrer queimado.